Hoje Eu quero pais de criança dormindo E abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai, eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ai, como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que quero lhe dar A noite do meu bem 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 A noite do meu bem